Foi a sentido morena, pegou meu canto sentido O suspiro e a saudade muito tem me perseguido Desde aquela tarde certa em que ficamos conhecidos Para dizer a verdade, por mais que eu fique iludido Eu não sei se você lembra dessa dita ocasião Pela primeira vez na vinda e houve tão linda ascensão Foi lá naquela fazenda, numa festa de São João Que eu te vi, minha querida, brindando meu coração Nós saímos lá pra fora, pra levantar a bandeira Tive horas deliciosas lá em roda da fogueira Tinha senhor e senhoras, rapaz e moça solteira Entre as mais linda e formosa, foi sozinha a cabeceira Foste a primeira dozeira Que depois apaixonado, daquele dia pra cá E há muito tempo penado Candidata foi aquela, em que ficam em namorado Agora se vai me deixou Sei que morro apaixonado